Bora lá galera, vamos falar aqui nessa aula sobre o módulo 6 da sua coxila. Se você ver, é um módulo que só apresenta texto, não tem nenhuma conta para fazer. Então isso é algo bem tranquilo, tá legal? Leia ele com atenção, faça seus resumos e eu vou separar aqui os assuntos mais importantes. Algo que eu acho que vale a pena ser dito por um vídeo. Então primeiramente, o modelo que nós temos, ou melhor, os modelos criados para a organização dos planetas. Então o homem começou a olhar para o céu e percebeu que a terra não estava sozinha no universo. Ela reenvia a lua, ele via o sol e ele começou a perceber o seguinte, poxa, Deus fez tudo isso para nós. Então eu posso falar que nós estamos no centro do universo. Então eles acreditavam que a terra estava no centro do universo. Quem engolou esse esquema? Quem montou isso? Foi Pitolomeu. Pitolomeu descreveu dessa seguinte maneira. Então, a terra está no centro do universo e todos giram ao redor da terra. A lua, o sol e qualquer outro planeta que venha a existir. Só que esse modelo foi derrubado pelo modelo heliocêntrico. Veio o heliocentrismo, que foi criado por Nicolau Copérnico. E foi mais tarde provado através da criação do telescópio por Abideu. E diz o seguinte, cara, nós não estamos no centro do universo. Nós estamos em uma órbita que pertence ao sol. Significa que o sol está no centro do universo e os planetas estão orbitando ao redor dele. Mas o que acontece? Na verdade nós não estamos no centro do universo. Nós estamos no centro do nosso... o sol está no centro do nosso sistema solar. Nosso sistema solar que contém lá o sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por diante. E nós estamos orbitando ao redor do sol. Ah, por que nós orbitamos ao redor do sol? Porque o sol é um corpo muito massivo. Ele tem uma massa tão grande, tão grande, tão grande, que ele atrai todos os planetas para próximo a ele. E esses planetas ficam aqui girando. A lua tem uma órbita ao redor do nosso planeta. Então a lua está girando ao redor da terra. Beleza? Então, como é que funciona isso aqui? Vamos pensar o seguinte. Se eu já sei qual é o modelo que a gente tem, nós vimos as evoluções, por que é tão difícil eu sair do planeta e ir para o espaço? Então, como é que funcionaria essa viagem? Primeiro. A primeira viagem foi realizada por Yuri Gagarin em 12 de abril de 1961. A segunda viagem ao espaço, dessa vez a lua, foi feita por Neil Armstrong e Bruce Alvarez. No dia 20 de julho de 1967. Então aqui eu tenho duas situações onde o ser humano conseguiu sair do nosso planeta e ir ao espaço. Um simplesmente ficou no espaço, orbitando, e esse carinha aqui foi para a lua. O famoso Neil Armstrong, da frase, Houston, temos um problema. Então, problema de você ir para o espaço. Primeiramente, alimentação. Se você falar que precisa ir para o espaço para uma estação espacial, ou para um planeta distante, ou até mesmo para a lua, você tem que se alimentar, porque você vai ficar dias lá fora. Então, para isso, você tem que levar bastante alimento que consiga suprir suas necessidades nesses dias. Por isso, os alimentos são sempre desidratados, de forma que eles não esfarelam, certo? E ocupam o menor espaço possível para você conseguir estocar. E, a bebida, você tem a reciclagem dos fluidos. Então, você reaproveita o seu suor, a sua urina. Tá legal? Lá em cima você tem que reciclar tudo, se não, ou até mesmo a água proveniente do combustível. Porque, se não, você vai ficar sem alimento nenhum. Né? Você vai acabar ficando sem líquido uma hora ou outra. E, se eu que fosse fazer uma grande viagem, cara, os pesquisadores da NASA já têm projetos onde eles vão construir, dentro das naves espaciais, estufas, onde vai haver o controle de temperatura para que você consiga plantar enquanto viaja no espaço. Isso resolveria o problema? Cara, resolveria muita coisa. Porque você conseguiria comer alimentos frescos, né? E não ficaria preso somente aos desidratados. Ah, acabaria os desidratados? Claro que não. Porque você ainda precisaria levar outros tipos de alimento que não fosse verduras, legumes, e assim por diante. Então, alimentos hidratados e reciclagem de fluidos. Lembra disso? O corpo humano. O corpo humano se dá bem no espaço? Nem um pouco. Primeiro porque nós estamos acostumados a uma gravidade, uma aceleração do nosso planeta que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. É o que prende a gente no chão. Tá certo? Lá no espaço você tem gravidade baixa. Quando as pessoas falam, ah, o espaço tem gravidade zero. Isso não é verdade. No espaço você tem sim gravidade. Só que a gravidade é diferente da gravidade da Terra. E ao orbitar o nosso planeta, nós acabamos não percebendo a nossa gravidade. Então eles têm a sensação de uma gravidade zero. O que acontece? Não sei se você já assistiu o filme Perdido em Marte. Nesse filme, o astronauta, ele vai para Marte e fica um certo tempo lá. E você vai reparando que ao passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais magro. Por quê? Porque se a gravidade é mais baixa, ele faz menos esforço. Então ele vai perdendo tônus muscular. Então, perda da massa muscular. Primeira consequência. Os astronautas precisam realizar ações de movimento o tempo inteiro no espaçonário para que eles não fiquem com os músculos atrofiados. Segundo. O fluido na cabeça e nos olhos. Quando você está no espaço, você tem pouca gravidade. Então, significa que o fluido do seu corpo vai estar livre para poder se movimentar. E você acaba tendo problemas com isso quando esse fluido chega no seu cérebro e vai para o seu olho também. Terceiro. Perda da densidade óssea. Conforme você anda, você se movimenta no nosso planeta, você encosta nas coisas, você cria microfissuras. O que vai formando ossos cada vez mais fortes. Então, fissurou, o seu osso recalcifica. Só que no espaço, como esse impacto é bem reduzido, os seus ossos acabam não se regenerando, não geram essas fissuras. Então, o que acontece? Você começa a enfraquecer o seu tecido ósseo. Então, quer dizer que no espaço, uma pessoa tem a cada um mês uma perda de 1% da densidade óssea. 1% por mês. Ah, mas 1% é pouquinho. Cara, um idoso tem de 1 a menos 1,5% por ano. E você fala assim, ah, os ossos dos idosos são fracos. Realmente, os ossos, quanto mais idoso você é, mais fraco vai ser o tecido ósseo. Você tem ossos mais frágeis. Mas imagina, o que um idoso demorou, sei lá, 5 anos para poder perder, um astronauta no espaço está perdendo em 5 meses. Então, os danos para o corpo são muito severos. E o pior, quando eles voltam, muitas vezes não conseguem reconstruir. Isso não, tá? Eles não conseguem fazer a recuperação desse tecido. Fui perdido. Ah, e existe vida fora da Terra? Aqui está a pergunta que todo mundo faz. Existe vida? Eles procuram vida. Ah, vou lançar no telescópio para procurar vida. O que eles estão procurando? Eles estão procurando lá os ETs? Eles estão procurando os caras verdes? Estão procurando alguém igual a gente? Cara, o universo tem trilhões de planetas, trilhões de corpos celestes, trilhões de estrelas. Então, falar que nós estamos sozinhos no universo é algo bem difícil de se acreditar. Tá legal? Porque tem muito lugar que a gente não conhece, a gente não conhece quase nada. Então, não tem como falar que nós estamos aqui sozinhos. Então, quando uma pesquisa é criada, um satélite é lançado a fim de buscar a vida no outro planeta, ele não está procurando uma pessoa igual a mim, igual a você. Ele está procurando o quê? Bactérias. Bactérias, se tiver água, se tiver planta. Isso são ambientes que geram vida. Geralmente, a água, na verdade, é associada à vida. Abona, essas coisas. Mas, muitas vezes, eles estão procurando bactérias. Porque se houver uma bactéria, significa que vai haver mais para frente ou há, naquele momento, vida no planeta. Beleza? Então, galera, espero que você tenha curtido esse assunto. Dê uma lida com muita atenção. Faça o seu resumo. Beleza? E depois dá uma olhadinha nesses exercícios. São todos conceituais. Então, tenho certeza que não vai dar muito problema, não. Tá legal? Então, galera, um forte abraço para você. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.